Doutor Carlos, agora nos diga, por favor, a respeito de como é o tratamento da naturopatia, ou seja, a pessoa tenha já diagnosticado uma determinada doença ou fez algum tratamento e quer entrar e quer começar a fazer o tratamento naturopata, natural. Como é o processo? Como é que é executado o seu trabalho? Explica pra gente, por favor. Pois não, Miriam. A realidade é que, como naturopata, homeopata, a gente trabalha com a pessoa como um todo. Então, quando alguém entra no meu consultório, o meu objetivo é analisar o que está acontecendo com aquela pessoa a nível de saúde. Então, nós conversamos por uma meia hora, 40 minutos, tentando buscar elementos no corpo daquela pessoa, na vida, no histórico daquela pessoa, nos sintomas daquela pessoa, pra formar uma espécie de quadro clínico geral. Que a pessoa tem dor de barriga, ela tem enxaquecas, ela sofre de sinusites, quando o tempo vai mudar, ela tem dor no joelho. Então, o que está acontecendo com ela? Se ela bebe água, quanto de água, quantas vezes os intestinos dela funcionam por semana, como ela dorme, que doenças existem na família dela, qual é a tendência genética da família dela. Algumas famílias vão pro lado da doença crônico-degenerativa intestinal, outras cardiovascular, outras cânceres, outras diabetes. Então, a gente quer saber pra que lado é que a vida dela pode ir a nível de saúde se nada for feito pra interromper esse processo e revertê-lo. Então, isso nos dá uma boa ideia. O que ela está fazendo no nível de exercícios? O que ela come durante o dia? Tudo isso é parte da nossa entrevista, da nossa consulta. A gente deseja saber, então, se ela faz ginástica, história de vida, se ela fez cirurgias, que medicamentos ela está tomando, se ela é alérgica a isso ou aquilo. Então, a gente quer ter uma ideia boa de como ela se posiciona no momento. Então, com base nisso, a gente pega e vamos dar uma olhada mais profunda no organismo dela. A gente pega uma gotinha de sangue e coloca no microscópio. E com base nisso, a gente vai ver, então, uma série de elementos no sangue da pessoa. Então, quando nós colocamos o sangue dela no microscópio, vai mostrar na tela como o sangue dela está basicamente da mesma maneira que ele está funcionando dentro do organismo. Ele é colocado entre duas lâminas de vidro, projetado no microscópio, pelo microscópio na tela do computador. E nós vamos ver, então, como está o sangue dela, como está o agrupamento das células sanguíneas proporcionalmente, como estão os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, leucócitos, monócitos, tudo isso. Como está, se o plasma sanguíneo está limpo, se há muitas plaquetas, trombócitos, se há alimentos não digeridos, então, flutuando, se há fibrinogênios, então, sendo formados pela má digestão de proteínas. Então, nós vamos ver uma série de coisas, não é? Se as células dela estão muito agrupadas, o quão agrupadas elas estão, se há um colapso de membranas, se há cristais de toxinas, que tipo de cristais, que tamanho, que formato. Vamos ver, então, a presença de cristais de colesterol, de ácido úrico. Vamos ver, às vezes, bactérias soltas na corrente sanguínea. Vamos ter uma ideia, então, nesse aspecto, no sangue, como ele está dentro do organismo da pessoa. Também deixamos uma gotinha de sangue secar, quer dizer, vários níveis da gotinha vão ficar, então, na lâmina expostos ao ar por meia hora, vai oxidar. E nós vamos, pelo processo de oxidação, ter uma ideia, então, de como estão outros elementos da imunidade da pessoa, da constituição física dela, estresse oxidativo e uma série de coisas desse tipo. Esse, por acaso, é o exame do campo escuro? Esse é o exame do campo escuro. O exame do campo escuro é aquele, o primeiro, que o sangue fica entre as duas lâminas. O outro, ele é feito em campo claro, em campo aberto, né? Que, então, é uma diferença de técnica e de lentes utilizadas. Ambos vão se complementar e vão mostrar, então, aspectos levemente diferentes da mesma realidade, para que a gente tenha uma composição final mais acertada, mais adequada. Mas esse exame do campo escuro, ele é um exame raro aqui no Brasil, não é? É verdade, no Brasil ele é. No Canadá, ele é abundante, América do Norte em geral, Europa. Ele é feito pelos naturopatas, os praticantes da medicina natural. Então, aqui no Brasil, eu creio que quem mais faz isso, e pouco, são os ortomoleculares. Então, a medicina ortomolecular, ela vai usar essa análise de campo escuro como base para criar, então, uma dieta de suplementação nutricional, que é uma coisa que nós também fazemos. Então, a medicina ortomolecular vai, às vezes, usar esses elementos para formar um quadro clínico mais adequado da pessoa. E aí, no caso do seu trabalho, tendo esse exame, podendo avaliar esse sangue, dá para descobrir em que situação encontra-se o organismo e, a partir daí, o que se fazer para restabelecê-lo? É assim, mais ou menos? Isso, exatamente. Então, tendo uma ideia do que está acontecendo no corpo da pessoa, nós vamos, então, trabalhar nisso. Nós temos alguns outros testes que a gente faz com aquela outra máquina, que é um escaneamento eletromagnético, vai nos dar, então, uma série de outros componentes, vai nos dar uma ideia dos nutrientes que estão faltando, se há elementos químicos em excesso no corpo, quais os que estão faltando, os que estão sobrando, e como está o sistema cardiovascular dela, como está o sistema hormonal, digestivo, se o corpo não está assimilando direito os nutrientes, se o trânsito do alimento dentro do trato gastrointestinal está sendo muito demorado, o movimento peristáltico do intestino. Tudo isso, a gente tem uma ideia, fazendo, então, alguns desses testes, Miriam. E com base nisso, então, nós criamos um programa personalizado para trazer aquela pessoa de volta à funcionalidade. Esse programa personalizado, então, que vai ser feito alguns dias depois, a pessoa vai receber, então, o arquivo PDF explicando o que ela está precisando, qual é o programa e o que ele vai fazer. Então, vai ter alguns elementos da homeopatia, algumas fórmulas homeopáticas específicas para a pessoa e a determinada situação dela, algumas fórmulas fitoterápicas, alguns produtos que vão estar orientados à detoxificação do organismo, vitaminas e minerais para suplementar o que está faltando. E a parte psicológica? Então, a parte psicológica, emocional, por exemplo, a homeopatia, os florais de Bach, por exemplo, eles fazem um trabalho nessa área. Quando nós sentimos que há necessidade de alguma coisa que sai fora da nossa área, por exemplo, há um trabalho psicológico mais sério que precisa ser feito, nós temos parceiros na área da psicologia, então, que podem trabalhar, então, e gastar mais tempo com as pessoas. Se eu sinto que a parte nutricional está precisando de um trabalho muito sério, eu também tenho nutricionistas para as quais enviar essa pessoa, ou para quem enviar a pessoa, pode ser homem, mulher, depende da cidade onde a pessoa se encontra. Nós temos pacientes de muitos lugares, até de outros países. Então, vai depender de onde a pessoa está localizada. Também temos, por exemplo, ocasiões em que nós temos que enviar a pessoa para fazer uma correção na coluna vertebral, alguns alongamentos, um trabalho de posturopedia, um trabalho na área da quiropraxia, para ajustar a coluna e certas coisas, um retreinamento postural, por exemplo. Coisas desse tipo que estão causando dores, desvios de coluna, etc, etc. Então, nós trabalhamos com outros profissionais da área quando nós sentimos que há necessidade. Seria um tratamento multidisciplinar mesmo. Isso, exatamente. Obrigado. 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 Obrigado.